Vencedor, eu me brilho, eu me brilho Toma beijo a flor, a gente me vê O abrigo que eu vou provocar Eu vou pra passar, pra reencontrar Mas o sol é esse mundo que eu tenho Vem, 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 vem Fui coroado quando o dia amanheceu Brilha, que cheira, brilha Do dia a dia, a sua vez vai dar Presente de Deus, que grande notinha É a nossa batalha, é a montaria Com a naixão de inimigos, com o jovem Agora vai acalar, o Senhor Buscando a purificação Forçando a legislação e a cura A sua aventura se torna a cação É o norte que vai, a comagem que vem A viagem que traz, o amor de alguém Que não bateu no céu A nação da coroa, não pega a corrente A estrela que for É o norte que vai, a comagem que vem A viagem que traz, o amor de alguém Que não bateu no céu A nação da coroa, não pega a corrente A estrela que for, o amor de alguém Que não bateu no céu Pela estrada, a roupa, não pega a corrente O sul de vida, o que vai, a corrente A brilha da menina, a corrente A brilha da 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 corrente Eu te brilhar, sou ameaçador, mas nem te ver, eu aqui Eu vou passar, pra encontrar, mais histórias de tudo que eu tenho Vem cantar, vai ameaçar, me coroar, quando o dia amanheceu Brilhar, me espera a tia, um dia grande, faço a ser pra dar Presente de igreja, de grande ironia, é nossas batalhas, é a portaria Com ataques de indivíduos, eu sou de mim, agora vai acabar Se grato, buscando a purificação, mostrando a elegância e a cultura A tua figura se torna a casa, é um monte que vai A tua figura se torna a gente, a viagem de indivíduos, eu sou de mim, agora vai acabar A nossa planta, foi, eu sou de mim, agora vai acabar A tua figura se torna a gente, a viagem de indivíduos, eu sou de mim, agora vai acabar A tua figura se torna a gente, 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 a gente